Máquina Calunga é o título da instalação multimídia criada por Aline Mota em cartaz no Sesc Belenzinho em São Paulo. É um espaço que é bastante iluminado, a gente tem essa parede que entra durante o dia, ela vai mudando a partir do movimento do sol. A gente vai tendo várias dimensões e luminosidades aqui nesse espaço, com reflexos e rebatimentos dessa luminosidade. Na obra, a artista busca proporcionar um mergulho em sua história poética, em que a arquitetura do espaço, com suas transparências, reflexos e rebatimentos, se transformam em manifestações físicas do mundo espiritual. É uma sensação que te faz sentir parte da obra, te inclui na beleza como um todo e te faz se sentir bonita dentro daquela arte toda. Tendo um piso de vidro transparente como divisor do mundo invisível e do mundo real, a obra traz para o mundo consciente as sensações mais profundas das fotografias projetadas. Todo reflexo é uma manifestação do mundo espiritual, então é uma manifestação física desse mundo espiritual. Então quando a gente olha, especialmente nesse horário, a gente está aqui às 5 da tarde, que a gente tem esse pôr do sol, a nossa hora mágica, a gente consegue ver o invisível. Obrigado.